Nossa, o banheiro público é daquele jeito. É sem papel higiênico. É bosta na beira da pintada. É a privada entupida até o tempo. E não tem fiscalização. Não tem vigilância sanitária. Uma falta de higiene. A higiene hoje é muito boa para o pessoal na rua. Os banheiros usam de qualquer jeito. Eu acharia que fosse melhor com a higiene. A gente limpa, mas de repente está chuva. Tem muita gente que colabora com isso aí. Horrível. E outra coisa, tem muito assédio sexual aqui dentro. E outra coisa, tem muita gente que colabora com isso aí. O que é isso? E aí eu tava em mundo, tinha papel físico. Coisas de mulher e... nojento. Só papel, nossa. Não, pior quando tem vômito no chão, aquela coisa que você tem que andar, que às vezes é tipo molhada. É nojento. É realmente luvas, né? É dispensável. Depois os vasos com candida, eu deixo de molho com a candida. Isso quando não fazem bobagem, né? Que hoje fizeram, ontem e hoje. E depois eu tô lavando. No chão passo cera uma vez por semana e todos os dias pano com desinfetantes. E desinfetantes no vaso sanitário. E de hora em hora eu percorro pra repor o papel se faltar, dar uma descarga, tirar papel, jogar um desinfetante no vaso, né? Que precisa. Não é difícil. Difícil é porque que as pessoas fazem, né? Não tem consciência e jogam patrão no chão e fazem besteira porque acontece em todo lugar. Não adianta que aconteça. Qualquer lugar, público, né? Porque aqui é público também, né? A maioria não respeita. Não respeita. Não respeita. Então, eu faço a organização de indicação que eu faço aqui no shopping. Eu trabalhei em escritório também. Os banheiros dos escritórios também são bem mais razoáveis, mas menos, né? Aí a gente costuma dar as cargas em produtos que a gente usa um outro povo chamado coelho de sódio. Eu gostaria de fazer um pedido pra toda a população, né? Pra que possa saber mais e utilizar os banheiros, né? E utilizar o lixo nas lixeiras na rua, né? E a gente trabalha. Mas se eles ajudarem, fica melhor a limpeza da água, né? E os banheiros sanitários também não fazerem xixi fora do vaso, né? E a higiene pra eles e pra gente também, pra toda a população. É só isso que eu agradeço. Você é feliz no seu emprego? Não. Eu acho legal, né? Mas se eu conseguir continuar a pedra melhor, eu te digo que isso aí é feliz. Certo.